Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, o Cleide Rock, e dessa vez, vim compartilhar a caixinha da Wallbox do mês de outubro. Como vocês estão vendo, é uma caixa belíssima, amei essa caixinha, os motivos rosa por ser o outubro rosa, certo? E com esses laços, fez muito, 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 muito bonita essa caixa. Vamos ver o conteúdo da caixa. Então vamos lá. Ela veio toda arrumadinha, só que eu já abri para curiosidade e vou mostrar para vocês. A primeira coisa que vem nessa revista é esse livrinho, né? Essa revistinha falando sobre os produtos que vieram no mês ou outros tipos de produtos. Eles falam também sobre maquiagem, sobre moda, sobre o que está mais em evidência no mundo da moda, certo? Então, Man Wow, a corzinha rosa cheia de flores, né? Muito bonita. Aqui fala make leve para primavera, também falando sobre a primavera. Aqui nós vamos encontrar algumas dicas de profissionais da área, de cabelo, de coisas, alguns lançamentos de produtos, porque nem sempre vem tudo na mesma, na minha Wallbox. Que é de acordo com o nosso perfil, ok? Então, vamos lá. O primeiro produto é um da Avon, que eu não conheço, eu não uso o Avon. Vou ter que usar a partir de agora, certo? É 3 em 1, limpa, hidrata e refresca. Avon caro. Sabonete gel de limpeza facial para todos os tipos de pele. Então, se é para todos os tipos de pele, vai servir para o meu. Veio também esse daqui, que eu não conheço essa marca. Então, é Jornada. Ele é um esfoliante corpo, mãos e pés. Eu adoro esfoliante, eu gosto de esfoliar meu corpo, pelo menos duas vezes na semana. Mas, quando eu estou sem fazer absolutamente nada, eu faço a esfoliação três vezes por semana, dias alternados. Porque tira aquelas pele morta, ressecada e vai aparecer as novas. Então, se você, quando hidrata, sente mais, faz mais efeito. Veio também um da Avon, loção para remover maquiagem dos olhos. Raramente eu faço maquiagem dos meus olhos, porque é definitivo. O meu rímel, o delineado, é tudo definitivo. Então, raramente eu uso alguma coisa na área dos olhos. Veio também essa máscara em color para cílios e sobrancelhas. Vai servir, porque eu gosto minhas sobrancelhas bem arqueadas. Então, vai servir que realmente eu não tenho essa máscara em color. Tenho que só preto, marrom e azul. E, por último, veio esse batom aqui. Ele é Rock Hill. Não sei se isso é Natura, Face. Acho que é Natura. É Natura. Então, a cor é um vinho Rock. Não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou usar. É essa cor que vocês estão vendo aqui. Mas eu achei muito escuro, porque agora eu estou tentando fazer, usar mais cores nude, clara. Porque quando eu coloco batom escuro, minha boca fica muito parecendo de fumante. E eu não sou fumante. Então, fica muito escuro. Não fica harmônico com a minha pele. Bom, gente, eu estou, seriamente, pensando em cancelar essa assinatura. É a segunda vez. Eu já fiz essa assinatura por mais de três anos. Dei um basta em fevereiro desse ano. Voltei no mês de outubro. Só que os produtos que eu estou vendo, eu pago R$ 79,99. R$ 80,00 a assinatura. Mais R$ 40,00 para a transportadora vir até a minha casa. Então, ela fica por R$ 120,00. Então, R$ 120,00 eu posso comprar um produto, dois, que esteja faltando. E não fico com aquele monte de coisa, como eu fiz, olha, três sacolas. Dei a vizinha do lado direito. E agora estou arrumando para a vizinha do lado esquerdo. Fora para as minhas, as cuidadoras da minha mãe, para as funcionárias das minhas filhas. Que eu fiz porque fica vindo produtos repetidos. E com a validade já bem próxima de, como é que se diz, de vencer. Então, não é, não é, para mim não está sendo satisfatório. Vou ficar com a Scar, porque a Scar tanto faz. Ela vem os produtos que é da mesma marca da Wallbox. Ela tanto faz, ser para mim, como para uma top, como para uma menor do que eu. Vem tudo do mesmo jeito, para cada cor, ou para cada assinante. A Wallbox, não. Então, o mês passado foi um produto que eu não vou usar. E esse, com certeza, também não irei usar. Era isso. Eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês deixem um joinha. E deixem um comentário. Curta mesmo. Que eu vou agradecer muito. Beijos. Beijos.